O acidente aconteceu na rodovia João Traficante que liga Franca Cidade de Ibirassi na tarde deste domingo. Esta caminhonete dirigida pelo aposentado Segundo José Geron de 73 anos capotou seguidas vezes e foi parar no quintal de uma chacra às margens da pista. A vítima teve ferimentos graves e chegou a ser socorrida para Santa Casa, mas não resistiu e morreu. Policiais militares estiveram no local fazendo os primeiros levantamentos e investigando as circunstâncias do acidente. O aposentado ainda recebeu os primeiros socorros no local do acidente pela equipe do Corpo de Bombeiros. A caminhonete S10 dirigida pelo aposentado saiu da pista num trecho de curva na rodovia. Peritos da polícia científica analisaram o local do acidente. O laudo deve apontar se o motorista estava em alta velocidade.